Oi, gente! Ah, eu finalmente consegui colocar a minha câmera no suporte. Mas detalhe, eu não estou me vendo. Então não sei como a imagem está. Mas é o que temos pra hoje. Vai ter que ser assim. Vim resolver problemas. Pepinos. Do passaporte brasileiro da Melanie. Como eu não sei se o passaporte americano dela vai chegar a tempo da nossa viagem por causa da pandemia e os prazos estão muito longos, eu resolvi fazer também o passaporte dela brasileiro que sai em 15 dias. Só que, tamanho novela, porque aí eu tenho que registrar o meu casamento pra poder registrar o nascimento dela, pra poder pedir o passaporte dela. Pra eu registrar o meu casamento, eu tenho que registrar o antigo casamento do Steve e o divórcio dele. Coisa que eu não consigo fazer. Porque nós não temos contato com a esposa dele, nem telefone, nem nada. Não tem como entrar em contato com ela. Não tem como a gente resolver isso. Aí eu tive que escrever uma declaração falando que... Explicando o motivo porque a gente não conseguia, né, fazer isso. E a gente não vai registrar o nosso casamento no Brasil. E ainda assim eu preciso pedir o registro de nascimento da Melanie. E assim, pra poder pedir o passaporte dela brasileiro, né. Então assim, tá um pepino. Aí eu vim aqui no contador e... Tive que notorizar. Então eu escrevi uma carta, aí teve que notorizar e tal, a carta, papapá. E aí tem que mandar pro consulado por e-mail, pra eles poderem entrar no processo de registro de nascimento dela, pra gente poder fazer o passaporte dela. Ai, minha nossa senhora. Mas no final vai dar tudo certo. E aí agora eu acabei de sair aqui do escritório. E eu estou indo no IKEA, que eu preciso fazer o orçamento da bancada da cozinha de lá de casa. Eu já fiz no Lowe's. Já fiz no Home Depot. E agora eu vou fazer no IKEA, pra gente ver qual tem o preço melhor. E pra eu ver se eu acho uma pedra que eu gosto mais no IKEA. Porque eu sei que eles têm umas pedras diferentes. Então eu quero passar lá. Mas eu só vou entrar se não tiver fila. Porque se tiver fila, eu não vou ficar na fila gigantesca do IKEA, não. Não vai rolar. Mas é isso. Então estamos indo lá no IKEA. A Melanie tá ali quietinha. Ela se comporta tão bem no carro, gente. Eu fico impressionada. E aí eu vou lá. E depois tem que voltar pra casa e resolver o resto das coisas que eu tenho pra fazer hoje. Tô aqui no IKEA. Já olhei os... As bacadas. Mas aqui tá tipo o dobro do preço. Não sei porquê. Aqui sempre é mais barato. Mas tá o dobro do preço. Então eu tô olhando outras coisas. Alá, 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 alá. E a hora aí tá brincando. E eu tô vendo umas coisas de cozinha que eu tava fazendo. Tipo, tesoura. Tesoura de cozinha mesmo, sabe? Porque as tesouras lá em casa desaparecem. E o que mais que eu peguei? Eu peguei um brinquedinho pra Melanie. Dois, na verdade. Esse aqui que é uma casinha. Aí eles... É... Pra criança colocar, né? Os bloquinhos pela janelinha. Na verdade, pelo telhado que tem os... Os buraquinhos. E esse aqui que eu achei lindo, olha. Esse aqui tá R$9,99. E esse aqui tá R$7,99. A Melanie tá super animada com o brinquedo novo. Eu tava abrindo a caixa, ela tava tipo... Gostou, amor? Gostou, amor? Tô legal, né? Você gostou, Melanie? Olha só. Olha só o que que dá pra fazer. Dá pra comer também, né? Daqui a pouco você enfia na boca. Assim que você quer? No chão? Acho que eu vou sentar em cima. Senta aqui, meu amor. Pra você conseguir brincar, você não pode sentar aí em cima. Desculpa. 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 Wow! muito bem não, não, não pode ser a casinha, vamos lá cadê? esse aqui, é o triângulo é esse aqui, amor esse é aqui, ó assim, ó mas tu viu o que ela fez, né? ela show going vai, empurra empurra que ele entra caiu assim, ó, empurra assim, ó ela tem muita paciência ela foi o telhado sai pega de volta recupera eles, recupera vamos colocar o telhadinho olha só, esse aqui é redondo círculo coloca aqui e caiu adentro, amor mais um, mais um uau abriu sai daqui e esse aqui amarelo colocou lá dentro e esse cor de rosa uuuh, esse fugiu toma não conseguiu tenta de novo isso uuuh e esse? e esse? iiiiih, não foi e esse? muito bem e esse aqui? falta esse iiiiih, e esse? toma saúde? melanie foi pra soneca dela e eu vim pra minha que eu tô exausta eu saí de casa cedo saí de casa nove e meia e voltei já era tipo duas da tarde que eu passei lá no Ikea acabei demorando demais e aí ela não dormiu na soneca dela de meio dia porque ela dormiu um pouco no carro sabe? e aí geralmente ela não dorme quando ela dorme no carro ela não dorme quando ela chega em casa e aí agora são quatro e quinze quatro e vinte ela geralmente dorme às cinco meio dia às cinco mas como ela não dormiu meio dia coloca ela um pouquinho mais cedo meus olhos estão fechando estão cansada então vou aproveitar um pouquinho e tirar uma sonequinha estão fazendo um jantar e eu recebi uma uma notícia maravilhosa de que finalmente deu tudo certo no registro da melanie agora tem que mandar os documentos pra eles por correio e depois do registro dela a gente começa com o processo do passaporte mas o passaporte brasileiro tá saindo rápido então pra quem ainda não entendeu gente é que eu já expliquei isso tantas vezes no instagram e as pessoas continuam não entendendo talvez porque elas perdem alguns stories e aí né não entende a história geral eu já entrei com o processo já entrei com o pedido do passaporte americano dela mas a gente tem que viajar pro Brasil no máximo até dezembro então a gente quer ir pro natal e por causa da pandemia pode ser que o passaporte dela americano não fique pronto a tempo porque tá demorando até quatro meses pra ficar pronto sendo assim eu pediu vou pedir o passaporte dela brasileiro porque o brasileiro eu sei que chega a tempo e aí ela vai viajar com o passaporte dela brasileiro se o passaporte dela americano chegar ela viaja com dois passaportes se o passaporte americano dela não chegar a gente vai viajar só com o passaporte dela brasileiro é por isso que eu tô fazendo o passaporte dela brasileiro explicado entendido é só porque talvez o passaporte americano dela não chegue a tempo só por isso problema resolvido então estou aqui fazendo jantar eu liguei forno e esses dias eu fiz bolo semana passada e o forno ainda está com cheiro de bolo mas é tão gostoso mas eu vou fazer uma torta de frango torta de liquidificador eu amo essa torta e aí eu peguei uma receita aqui e também vou fazer milho mas é a primeira vez que a Melanie come espiga de milho ela gosta de milho mas espiga ela nunca comeu então eu comprei pra fazer e eu já estava até esquecendo que esse milho existia ai quase quebrou minha mão e não consigo cortar o milho Steve não gosta então vai ser só pra mim e pra Melanie mesmo ele não come milho ele não come quase nada é muito chato pra comer mas é bom que sobra mais pra mim então vou fazer só dois e a torta de frango o frango já está ali na panela de pressão faltam 13 minutos nossa minha mão está doendo ficou até vermelha de bater na faca tô tentando evitar bagunça porque essa cozinha não sei o que acontece gente cozinha fica bagunçada assim em cinco minutos Steve lavou toda a louça ontem estava toda organizadinha agora já está uma zona de novo vamos ter mais o que fazer então eu coloquei duas xícaras de leite dois ovos agora duas xícaras de farinha de trigo pra quem não sabe a receita estou falando pra vocês uma duas o frango eu coloquei acho que um peito e meio de frango eu acredito que seja o suficiente cadê minha receita? deixa eu continuar aqui a receita preciso de uma colher de sobremesa de sal uma xícara de óleo uma colher de sobremesa de sal eu não vou medir não vou colocar no olho mesmo uma xícara de óleo eu vou medir a última vez que eu fiz essa torta ela ficou um pouco salgada já estou tocando menos sal dessa vez não derrama não derrama não derrama não derrama foi uma xícara de óleo o que mais? acho que só né não duas colheres de queijo ralado uma colher de fermento em pó fermento mussarela a gente sempre tem mussarela aqui em casa gente eu sou apaixonada por queijo a Melanie não pode comer queijo então eu tenho que quando eu vou fazer comida que ela vai comer junto eu não posso colocar mas nesse caso aqui não vai dar pra não é muito queijo sabe? é só um pouquinho então tudo bem meu nariz não para de coçar vamos tampar aqui o nosso liquidificador ó, deu muito e bateu vamos ver se ela vai comer a mordida que tá aí é minha ela ainda tá analisando e aí você vai provar? é de comer morde pode morder você enfia tudo na boca isso aí você não quer colocar, né? toma prova só prova lambe então quer ver? ó, vou te dar um pra você provar ó prova gostoso, né? quer mais um? toma e aí? e aí? e aí? e aí? e aí? e aí? não precisa arrancar você pode morder é isso que eu tô tentando te explicar pode morder assim, ó hmm gostoso não vai rolar, né? não vai rolar, né? tive que cortar o milho pra ela comer ela tá jogando tudo no chão para de jogar no chão é pra comer sem jogar no chão isso, coloca na boca não, não, não tô de olho em você garota você gosta de milho, né? você só não quer morder a torta a torta tá quase pronta oh yeah dia seguinte hoje foi um dia muito corrido eu acordei e decidi o mosquitinho da limpeza me picou hoje eu decidi arrumar a casa inteira então arrumei a sala arrumei o quarto da Melanie juntei todas as roupas que estavam jogadas pela casa só não laver a louça mas o resto tudo eu fiz organizei tudo tudo, tudo que tava fora do lugar até meu closet eu organizei e aí depois eu tive que sair pra resolver umas coisinhas do passaporte da Melanie tive que ir no correio levar uns documentos pra mandar pra Los Angeles aproveitei passei na Target comprei algumas coisinhas eu tô baixa assim porque a câmera tá baixa se eu ficar normal vocês não vão me ver direito mas eu passei na Target comprei algumas coisinhas que eu queria mostrar pra vocês comprei esses puffs que são esses biscoitinhos esse aqui é de beterraba com morango a Melanie ama e aí eu eu gosto de ter porque às vezes eu tô fazendo comida ela tá com fome e ela fica impaciente aí eu dou uns biscoitinhos pra ela antes do jantar pra ela esperar mais um pouquinho comprei também esse aqui tô comendo cabelo esse aqui que eu já comprei de outras marcas nunca tinha comprado esse da Target mas parece parece gostoso esse é de blueberries com cenoura roxa interessante ela gosta desses eu já comprei de banana e de morango pra ela e ela ama então eu comprei esse que é um sabor diferente comprei também dois babadores de silicone eu já tirei da da embalagem esses babadores foram R$9,99 vieram dois então cada um saiu por R$5 eu achei linda a estampa de arco-íris e o outro ela já tá usando vou mostrar o outro é de coelho né meu amor tá comendo morango? é? ai que gostoso esse morango ó eu pico o morango na metade corto na metade e ela come ai que delícia hum você enfiou inteiro na boca? morde mais fácil não quero enfiar inteiro na boca coisa fofa então comprei também esse esse pratinho de raposinha tinha vários tinha de coelho tinha de raposa tinha de elefante de cachorrinho ai eu comprei ele de silicone só que ela ainda tá numa fase de que a primeira coisa que ela faz é virar o prato então não dá pra ela usar ainda mas em breve ela vai poder usar e eu comprei azulzinho porque né não sabemos o que teremos pela frente então os flumininos é bom que já consegue usar pro próximo também tinha rosa cinza várias outras cores ai o que temos aqui eu comprei esse que ela também ama esse aqui ela já até já comprei desse sabor pra ela de morango ele derrete na boca muito gostosinho eu já provei laranja morango e o que eu quero não tá aqui esse aqui ó esse aqui é de silicone mesmo material do do babador e mesmo estampa e eu vou colocar ali só que ele é maior em todos os sentidos assim ele é maior aqui e ele é maior aqui então eu vou cortar eu vou marcar certinho né pra poder cortar e ficar no formato da cadeirinha dela é é muito prático mais fácil de limpar mais fácil do que ficar limpando aquela cadeirinha ali porque você só tira e lava então eu vou fazer isso outra coisa eu estou com uma verruga vocês acreditam gente que eu tô com uma verruga meu pai é cheio de verrugas mas pensei coisa de velho não que meu pai que esteja chamando meu pai de velho mas talvez esteja enfim achei que era coisa de velho ou eu tô ficando velha né também tem sempre essa opção mas aí eu comprei um negócio que o Steve falou pra eu comprar que é isso aqui você coloca pra meio que sei lá congelar não é congelar é tá falando que é pra remover então tem ácido salicílico e aí eu tô colocando na bendita da verruga gente eu coloquei um só você fica 48 horas com ele depois você troca ficou branca olha aqui ficou completamente branca eu tô chocada aí eu vou colocar mais um acabei de tirar o outro eu não tive nem coragem de encostar gente me deu tanta aflição que aí eu tive que pedir pro Steve lavar meu braço que você tem que lavar pra eu poder aplicar o outro me deu muita agonia quando eu vi parece teia de aranha branco um negócio esquisito enfim o que a gente faz a gente pega um negocinho desse aqui aí o lado que cola tem que ser pra pequenas tá se for grande não vai rolar o lado que cola você cola aqui na verruga e aí você vem com esse aqui e aí você vai colocar em cima né Melanie aí você coloca em cima aqui e aí você tira essa outra película fica quase invisível assim sabe e é bem bem molinho essa parte que cola na pele então você nem sente eu esqueci que eu tava com esse negócio aqui só lembrei porque eu deixei a embalagem aqui bem na minha frente na mesa pra eu poder lembrar de trocar mas é isso eu conto pra vocês se a verruga vai desaparecer mesmo ou não deixa eu ver esse sorriso me dá outro sorriso me dá mais um só mais um hey hey Melanie hi me dá um sorriso não né esse aqui é mais moranguinho não tem nenhum aqui dentro não não comeu tudo comeu tudo eu vou te dar desses aqui então ó já comeu quatro morangos já acabou de almoçar toma puffs 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 vamos ver tá difícil de pegar aqui tem umas bolinhas vermelhas hum tem muito gosto de nada não né Melanie tem gosto de nada mas é crocante tá jogando pros cachorros né olha vê se fico aqui só esperando tem um em você Joy deixa eu pegar toma ó peguei as medidas da cadeirinha dela aí eu medi aqui com a minha fita marquei com uma caneta agora eu vou cortar e eu espero que dê certo olha só agora vamos testar se eu cortei certo deu certinho só aqui que ficou menor mas não tinha jeito porque ele era menor né você gostou meu amor não é pra tirar não pra deixar aqui tem um grudalho em você calma 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 gostou? 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 sim né? sim ele tá dando banho na Melanie acabei de fazer uma madeira dela e eu organizei o quarto dela de uma forma diferente dessa vez e ela gostou tipo eu coloquei as coisas meio setorizadas assim e eu deixei os brinquedos que são interativos do lado de fora e os outros brinquedos dentro da caixinha vou mostrar aqui pra vocês o Steve bateu a cabeça no lustre que inclusive meu sogro colocou o lustre só que o lustre é muito baixo e aí o Steve bate a cabeça aí ele bateu a cabeça e quebrou ó a parte de cima soltou aí eu comprei um outro agora pra gente tirar esse e colocar o outro o outro é bem simples é só um um negocinho redondo assim bem básico que é Steve é muito alto então não dá pra não dá pra ficar com esse infelizmente aí sei lá vou vender porque acho que já passou o prazo de 30 dias pra eu poder devolver então ó o que que eu fiz essa cadeira é que essa cadeira ela era mais pra frente a poltrona e esse negocinho esse móvel ele era alinhado com a poltrona aí eu cheguei a poltrona um pouco pra trás coloquei esse aqui assim achei que ficou melhor coloquei o lixinho ali aí aqui ela já mexeu então eles caíram mas estão todos os bichos de pelúcia e aí do lado de cá eu coloquei os brinquedinhos dela então esses brinquedinhos que tem pecinhos assim pra ela brincar e tal esse daqui que é de encaixar que tem primaquia esse aqui que é dessas bolinhas esse aqui coloquei aqui também e aqui em cima do baúzinho eu coloquei esse que encaixa né esse aqui que ela ama que é um colar esse aqui é pra ela morder quando os dentinhos estavam nascendo minha sogra que me deu é um colar que a gente usa né pro bebê ficar mordendo e ela ama aí tem esses aqui que minha sogra também que deu tá faltando alguns eu não achei pra colocar aqui e tem esses aqui que também tá faltando dois que tá em algum lugar e aqui dentro vai cair né se eu abrir deixa eu encostar aqui pronto aqui dentro tem os outros brinquedos ó então ela abre e ela entra dentro do do baú e fica brincando ficou um tempão brincando aí hoje só que ela tem mania de subir no baú e aí eu tenho medo dela cair tipo cair de costas ali sabe aí eu coloquei os negocinhos ali na tomada e tá assim deixa eu ver se é peladona seu pai tá te dando banho hum ela vem que banho gostoso uau ai 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 ela ama ter uma banho ama né a gente aguenta o cabelo e agora quem vai tomar banho sou eu porque eu tô louca pra lavar meu cabelo que tá né todo atrapalhado meu quarto hoje tá arrumadinho tem até um tripé aqui tava conversando com minha mãe ontem aí eu coloco o celular no tripé pra ficar mais fácil não precisar ficar segurando mas é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal um beijo pra vocês e até o próximo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto